Aqui é, vai lhe tapa na cara, muito chute pontapé Somente os mais fortes, ficam pra final O combate é de sangue, quem cair vai pro hospital Pega o alemão! Taparacá, 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 taparacá Taparacá, taparacá Porrado, porrado, porrada, porrada vai comer Pega o alemão! Taparacá, 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 taparacá Taparacá, taparacá Porrado, porrado, porrada, porrada vai comer Pega o alemão! Prepare enfermo